Muito bem, então o top 5 de hoje. Tá muito legal, hein? O que vai ser o top 5, então? Eu fiquei sabendo, já me diverti. Hoje é o caso daqueles artistas que fizeram sucesso só com uma música e desapareceram. Desaparecê-los? Sumiram. Tipo aqueles humoristas que fazem uma piada só e... Tipo você? Tem que achar os programas pra fazer aí pra poder suprir as... Ah, entendi. Vamos então com o top 5, vamos lá com o número 5, vai. O quinto lugar é... Vamos lá, quem será? Pô! O que é isso? Não tô me dando nada. As meninas... Ah! Vivendo no Gumbu, lembra? Verdade, verdade. Essa música em festa aniversário de 15 anos tocava direto. É verdade, que fizeram até uma paródia do Lua cantando ela, né? Bom, bom, bom. Essa aí, as meninas da Quintana dançavam na gincana da escola. Ah, é? Faz tempo, hein? Esse foi o carnaval de 1815, Dom Pedro dançavam no carnaval. Faz tempo, né? Então tudo velha essa mulherada já, né, cara? Não, ela não deve estar velha. Não, mas não dá nada. Só foi o comentário, só que ela deve estar um pouquinho mais velha. 99? 99? Ah, não faz tanto tempo, então. Só 18 anos. 18 anos, cara. Nossa senhora. Já sou a maior de idade. A pessoa que nasceu em 99... Nem sabe quem é essa música. Já pode estar casada, já pode estar com filhos. Já, meu Deus, cara. Vamos então pro top 4, lugar? Bom, eu tô curioso pra saber. Quem será? Rapaz, essa aqui, ó. Olha, eu sei muito isso, ó. O movimento é bem sexy. Se não tá na época da quinta série, né? Essa é a época, velho. Era só ficava nisso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Praga Boys. Quem lançava, galera, era tudo um cungu aqui no cungu. E um tu na banheira. Que um baú, baú, baú. Era a parte que eu mais gostava do programa. É a parte que eu mais gostava do programa. De quem ia da banheira. Eu queria uma calça dessa, cara. Eu lembra que eu chorava pra mãe comprar? Ah, mentira que eu queria isso. Jú, tá doido. Bom, vamos falar do Praga Boys. A bomba virou sucesso em 2000 com a música Uma Bomba, né? É a versão da música La Bomba. É o ritmo latino e tal. O grupo de um grupo boliviano. Você viu só? Eu gostava muito de dançar. Dançar Braga Boys. Você gostava? Então dança aqui um pouquinho. Cadê? Volta aqui. Como é que era? Vem, volta a música. Tem uma parte que ele faz... É só ser a bomba. Eu lembro dessa parte. É bomba. Só do som, DJ. Vai lá. Eu vou imitar você. Pode. Ah, eu vou soltar a música inteira agora, então. Tô tentando dançar. Eu ia tentar imitar você, mas não consigo. Eu só lembro dessa parte. Segura o som. Soltei uma bomba de verdade. Dois argumentais. Se feder, soltei uma bomba. Aqui a música pediu, cara. De culpa. Tá, vamos pro terceiro lugar? Bora, vamos melhor, né? Olha, cara. Só clássico dos anos 90. Verdade, hein? Isso aí eu lembro, rapaz. O bagulho, pra quem não sabe, é uma... Não, não precisa falar. O que é que todo mundo sabe, cara? É um caixa de banana. E o cobrador, muito imbocado. Esse é o anãozinho, já veio de morrido, né? É de quem tá sentado. E aí? É. É. Eu acho que... Eu lembro, acho que cantava essa música no fundo do busão, ia viajar. Aham, no colégio? No colégio, cara. Colégio, eu lembro disso do colégio também. Tinha alguma coisa no colégio, ficar cantando sua música o dia inteiro. Olha, coitado do motorista. E os cliques bem feitinhos na época, né, cara? Você deu só. Esses aí são os Virguloides, com a música Bagulho no Bumba, com uma pegada mais cômica. A banda fez sucesso em 1997. Depois lançou mais dois discos, que não tiveram sucesso. Acabou em 2001, Os Virguloides. Os Virguloides. Sucesso da Rebeldia, de 1990. A galera queria ser fã dos Virguloides. Tá aí, então. Número 2? Bora lá. Segundo lugar, vai. Nossa, mano. Vamos estar desenterrando essa fera aí, meu? Essa é a do Big Brother. Fala as corpos, não é? Fala as corpos, sim. Mas a música foi o tema do Big Brother, do Cowboy do Big Brother. Foi? Foi. Ah, é o único que estourou. Não ia estourar à toa, só, amor. Ah, mas a música é boa. É boa, é boa. Tem aquela... A menina dançava também na Kindle, sério. É. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Cara, cara, cara. Cara, aqui, eu lembro aqui. Aqui, legalzinho aqui. Ah, aquela do Daniel. Ainda tem. Lá você bota, não sei se pertinho, mas ainda tem isso. Sabe essa dança do Daniel? Sabe o que é isso aí, não? Vou te ensinar. Não, você atola aqui e tenta tirar sem pôr as mãos. Daí você fica assim, ó. Uma hora sai. Uma hora sai. Tá. É a Dallas Company. Clima de Rodeio, formado em 94, chegou a sucesso com a música Clima de Rodeio, né? Que foi o tema do cowboy, é verdade, o cowboy Rodrigo do Big Brother, é isso mesmo. Foi o cowboy ganhou o segundo Big Brother. Foi campeão de reality show e entendo tudo. Vamos fazer o primeiro reality show da Rede Massa com a Lolina Júnior Bial. Você ainda tem vontade de pôr um monte de louco dentro de uma casa, uma turma briguenta mesmo, rapaz? E vai filmar. Mas deixar o pó de tudo. Faltou lá? Não, deixar o pau quebrar. Vamos abrir a ideia que você vai vir, mas vamos lançar na internet isso aí. Muito obrigado. Vamos lá. O quarto, o quarto é o primeiro lugar. Vamos pôr o Elias e o pneu. Você de casa não sabe porque é a piadinha inteira. Vamos pôr o primeiro lugar. Vamos pôr o teu programa. Vamos lá. Primeiro lugar. Nossa, bati, bati o tambor. Meu Deus. Eu gostei desse top 5, cara. Gostei também. Voltando dos anos no tempo. Não. O que dá vontade de dançar? Vai. O jingadinho aqui dá vontade de dançar. Acabou que delícia. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. É nessa dança que meu boy balança e o copo de fora vem para brincar. Não é... Não é... Quem é isso, cara, velho? Depois que me dê o seu balanço, mas não é um... Tiki, 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 tiki. Olha, 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 está escrito ali para você ler o que é o cara. Em 1996, após fazer uma pausa em 2002, voltou na atividade agora em 2007. E tá aí até hoje a banda Carrapicho explodindo de sucesso nas paradas. Mas sabe o que eles dançam assim, ó? Sabe o que eles dançam assim, ó? Eles dançam assim, tá do Carrapicho. O Carrapicho, eu tô aqui hoje, né, cara? Olha, hoje, não, fala pra você. Hoje, o programa foi dedicado às mulheres que hoje são mães, né? Claro. Eu antigamente era criança e hoje são mães. É verdade, cara. Hoje, 1990 é 80, né? Não, essa é a dor de 96, é isso, né? É voja. Hoje, 96, 97, 95, 94 e 2000. Minha mãe dançava Carrapicho, cara. Acho que deu, né? Deu, né? Acho que deu por aqui, né? Vamos continuar o programa, vai? Vamos lá. E aí E aí E aí